Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo a esse quiz MPP, um quadro aqui do Matemática para Passar, que toda segunda e quarta tem uma questão, na terça e na quinta vem a correção. E eu espero que você tenha mandado bem nesse quiz de diagramas lógicos, que está sensacional. Bora lá? Ó, diagrama lógico, família, é uma questão que cai direto. E você, no primeiro momento, você lê e fala assim, ó, sabendo que é verdade que todo professor de lógica é professor de matemática, todo professor de matemática é professor de estatística. Podemos afirmar que, meu Deus, o que eu tenho que fazer? Né? Não é isso que você passa? Mas, ó, se você tiver acesso à tríade do método MPP, que são as três técnicas que regem o nosso método, o que é método MPP? É um método matemática para Passar, de ensino, objetivo, direto ao ponto, em tudo que você precisa, interpretar e resolver as questões. Vamos lá? A primeira técnica, ela te ensina a interpretar. E a primeira técnica, nós chamamos de método 250. Por que o nome é método 250? Porque só de ler o problema, você já resolve 50% dele, uma vez que você interpreta. E funciona assim, sublinhar para interpretar. Bora lá? Sabendo que é verdade que todo professor de lógica é professor de matemática. e todo professor de matemática é professor de estatística. Podemos afirmar que... Tá bom, Renato, eu sublinhei. Mas e aí? O que tem que fazer? Galera, no método 250, dentro do nosso método, nós ensinamos que toda questão que der todo, algum, nenhum, e pedir para concluir algo, é uma questão de diagramas lógicos. Então, com o método 250, eu já interpretei. Ah, Renato, mas, pô, isso daí eu precisava saber isso que você acabou de falar. Primeiro que agora você sabe. Segundo que isso faz parte da nossa segunda técnica, que é a técnica R. Por que? A técnica R, galera, é onde você aprende a estudar da maneira correta e a maneira correta de resolver o problema, tá? O que é a técnica R? Estudar, revisar e exercitar. Aqui você aprende a maneira correta de estudar e qual macete, qual método, qual técnica do método MPP você vai usar lá, tá? Então, vamos lá. Aqui a gente aprende o quê? Interpretei, diagrama lógico. Opa, para resolver, o que eu tenho que fazer para resolver diagrama lógico? Monta o diagrama. Acabou. Para resolver, você faz isso, monta o diagrama. Beleza? Então, vamos lá, ó. Começa aqui, os dois têm todos, então eu começo. Agora, anota o que eu vou falar. Sempre que tiver o todo, como é que você monta o diagrama do todo? Lembra, o primeiro conjunto dentro do segundo. Anota isso que é muito poderoso. O primeiro conjunto dentro do segundo. Anota o primeiro conjunto dentro do segundo. Então, vamos lá. Todo professor de lógica, ó, primeiro conjunto, é professor de matemática dentro do segundo. Então, ó, aqui está a galera de lógica. Deixa eu fazer, pode ficar bonitinho? Ó, aqui está a galera de lógica. Vai ficar dentro de quem é professor de matemática. Ó, lógica dentro da matemática. Beleza? Primeiro dentro do segundo. Agora, vamos para outra frase. Declaração. Todo professor de matemática, primeiro, é professor de estatística. Segundo, todo professor de matemática é de estatística. Ó, matemática deve estar dentro de estatística. Então, ó, professor de matemática já tem ali. O que eu vou fazer? Eu vou botar o de estatística, a galera da estatística aqui por fora. Estatística. Pronto. Simples assim. Esse é o diagrama. Beleza? Esse é o diagrama. Simples assim. Agora, que eu montei esses dois, a resposta correta tem que estar certa ali, nesse diagrama que eu acabei de formar. Então, bora lá. Vamos lá. Primeiro, existe professor de lógica que não é professor de estatística. Olha para o gráfico. Tem professor de lógica que não é de estatística? Não. Então, essa daqui já está fora a letra A. Vamos à letra B. Todo professor de estatística é professor de matemática. Todo mundo de estatística é de matemática? Não. Ao contrário, né? Então, a letra B está fora. Letra C. Existe professor de matemática que não é professor de estatística? Tem professor de matemática que não é de estatística? Não. Todos são, né? Então, marco. Vaza C. Letra D. Todo professor de estatística é professor de lógica. Todo professor de estatística é de lógica? Não, ao contrário, né? Vaza a D. E aí, não é a A, não é a B, não é C, não é D. Só pode ser a letra E. Marca o V da vitória e vai ser feliz. Ah, mas faz comigo. Lógico que eu vou fazer. Olha para cá, ó. Todo professor de lógica é professor de estatística. Todo professor de lógica é de estatística. Certíssimo. Gabarito, letra E. Muito bom, né? Se você quer ter acesso às mesmas técnicas que eu acabei de ensinar aqui, no passo a passo aprofundado, no grupo dos 5%, que é o grupo de alunos que estão acertando 80% ou mais nas provas de raciocínio lógico, você precisa estudar pelo nosso curso completo de raciocínio lógico para concurso. Nele você vai ter um curso de matemática básica, sério, porque você vai ter alguns assuntos, adição, subtração, multiplicação, divisão, que você precisa dominar, mesmo no raciocínio lógico, porque quando chegam às sequências numéricas, você tem que saber. Então a gente te dá isso. Depois você vai ter o curso de raciocínio lógico, um módulo de raciocínio lógico completo. Você vai ter suporte da dúvida ao aluno abaixo de cada aula. Abaixo de cada aula tem lá o suporte da dúvida para você tirar a sua dúvida. Vai ter um módulo de raciocínio analítico, assunto que vira e mexe aparece. Vai ter também 30 simulados de raciocínio lógico com 442 questões resolvidas, um e-book com 173 questões comentadas, e ainda vai ter um ano de acesso pelo preço de seis meses. Nós estamos te dando mais seis meses de acesso. Isso mesmo, sem te cobrar nada. Ah, Renato, mas quanto vai custar tudo isso? Se você somar todos esses valores aqui, o seu investimento, pessoal, seria de R$ 1.000,65. Mas hoje você tem esse mega desconto de R$ 1.065, por apenas 12 vezes de R$ 33,82. Isso mesmo. Mas aproveita que é hoje. Hoje é esse investimento, amanhã pode mudar. Então não perde tempo. Já manda mensagem para o Júnior. 97029-9443. Manda mensagem para o Júnior. No WhatsApp, tá? No WhatsApp, quero RLM. Ele vai te responder. Ou então, bota aqui nos comentários, quero RLM, que a equipe vai entrar em contato com você e tirar todas as suas dúvidas para você vir para o grupo de 5% e acertar 80% ou mais. E aí? Você gostou desse quiz MPP aqui? Responde aqui para mim, sim ou não. Maravilha? E, ó, lembra sempre que aqui é a matemática para passar, aqui é onde o trauma fica para trás, a matemática é a sua aliada e você destrava a sua aprovação. Tamo junto, para cima deles, até o próximo quiz MPP. Um abraço. Tchau, tchau. Obrigado.